Olá, amores, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma dica bem prática e rápida. Esse vídeo vai ser bem pequenininho, que eu quero que você aprenda bem rápido. Sabe aquele dia que você quer sair e seu cabelo não tá muito legal, sabe? Esse ponto também estranha e você não tá se sentindo bem. Eu vou ensinar a vocês como fazer cachinhos com chapinha. Eu sei que todo mundo tem chapinha em casa, então é a forma assim, eu não gasto nem 3 minutos, tá? Então vamos lá comigo aprender como fazer, modelar as pontas com a chapinha e ficar linda, maravilhosa e arrasar. E aquele dia que não dá tempo de tomar o cabelo e você arruma assim, ó, rapidão. Então vamos lá que eu vou te ensinar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com a chapinha, como vocês viram, é muito fácil, fica super charmoso. Então é aquela dica assim, bem rápida. Tenho aqui mostrar pra vocês aquela dica de 3 minutos que vale muito a pena. Espero que você também faça o teste. Conte aqui nos comentários se você também já fez esse teste, você também usa a famosa chapinha pra fazer seus cachinhos. Me fala aqui que eu vou arrumar também. Compartilha esse vídeo pra suas amigas também aprenderem essa dica maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. E me acompanha lá no Instagram, que lá eu mostro tudo em primeira mão pra vocês, meu dia a dia, tá bom? Acompanha lá, que eu estou sempre online lá no Stories, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.